Se é pra chorar, a gente chora! Retur e Maranhão! Chega Tiago Aquino! Vem pra cá, Lê! Coladinho, coladinho! Olha nós aí, corações magoados, sofrendo outra vez Cada um pro seu lado, agora somos eles E quem vai se render em nome desse amor? E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando a borracha do que já passou Remédio pra desprezo é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos Reacurados, apaixonados Estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Se é pra chorar, a gente chora! É tu e Maranhão! Estamos juntos! Olha nós aí, corações magoados, sofrendo outra vez Cada um pro seu lado, agora somos eles E quem vai se render em nome desse amor? E fazer de conta que ninguém errou Que nada acabou Começando outra vez Passando a borracha do que já passou Remédio pra desprezo é cama Remédio pra desprezo é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É a cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdidos Sofrendo com o tempo perdidos Remédio pra desprezo é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É a cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Tempo perdido Ficou na mente atirando sua roupa Peça por peça com a minha boca Lobo fervendo na hidromassagem Nossa sacanagem Mas o meu amor me deixou E virou meu maior prejuízo Levou meu coração e deixou De presente a saudade comigo Por que lá no erro Por que, por que Por que fez isso com seu bebê Por que, por que O meu peito não para de doer Por que, por que Você vive sem mim Mas eu não vivo sem você Produções Comendador Produções Alô Cristianão Rafaela, minha linda Estamos juntos Roladinho, roladinho Ficou na mente atirando sua roupa Peça por peça com a minha boca Lobo fervendo na hidromassagem Nossa sacanagem Nossa sacanagem Mas o meu amor me deixou E virou meu maior prejuízo Levou meu coração e deixou De presente a saudade comigo Por que lá no erro Por que, por que Por que fez isso com seu bebê Por que, por que O meu peito não para de doer Por que, por que Você vive sem mim Você vive sem mim E eu não vivo sem você Por que você vivi sem mim E eu não vivo sem você Eu quero saber quem é que está apaixonado aí Quem já beijou na boca hoje Se prepara que agora é o momento Se um dia eu estiver em dúvida É entre ela o que os amigos falam Eu vou anotar no caderninho A conclusão que eu tirei lá em casa E é mais ou menos assim O tanto que ela beija O tanto que ela ama O tanto que é bom estar com ela na cama Dormindo comigo de coxinha e pijama Faz tudo isso e ainda me ama Balada não beija, balada não ama Balada não gira e gostoso na cama Balada não dorme de coxinha e pijama Você ama ela, mas ela não te ama Balada não beija, balada não ama Balada não gira e gostoso na cama Balada não dorme de coxinha e pijama Você ama ela, você ama ela, você ama Você ama ela, mas ela não te ama Balada não beija, balada não beija Alô meus parceiros, mil marques, João de Furão Segura o distribuidor de sentimentos O tanto que ela beija, o tanto que ela ama O tanto que é bom estar com ela na cama Dormindo comigo de coxinha e pijama Faz tudo isso e ainda me ama Balada não beija, balada não ama Balada não geme e gostoso na cama Balada não dorme de coxinha e pijama Balada não beija, balada não ama Balada não geme e gostoso na cama Balada não dorme de coxinha e pijama Você ama ela, mas ela não te ama Balada não beija, balada não ama Balada não geme e gostoso na cama Balada não dorme de coxinha e pijama Você ama ela, mas ela não te ama Balada não beija, balada não ama Balada não geme e gostoso na cama Balada não dorme de coxinha e pijama Você ama ela, mas ela não te ama Palavra do beijo Falando de amor O que uniu a gente não separa Eu sou seu fogo, você minha brasa Água de chuva em nós Quando o crime está quente Quando falo baixo você grita A gente briga, mas nunca termina Logo fazemos amor Aí a paixão toma conta porque A gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Deseja eternidade pra nós dois Depois e depois e depois O meu coração é seu Todinho seu Seu coraçãozinho é meu Todinho meu O que uniu a gente não separa Eu sou seu fogo, você minha brasa Água de chuva em nós Quando o crime está quente Quando falo baixo você grita A gente briga, mas nunca termina Logo fazemos amor Aí a paixão Aí a paixão toma conta porque A gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto O meu coração é meu Deus tem Deus tem Teu eternidade pra nós dois Depois e depois e depois O meu coração é ter, podinho ter Seu coraçãozinho é meu, podinho ter Meu coraçãozinho é teu, podinho teu Seu coraçãozinho é meu, podinho meu Ficadão do Arroja.com Falando de amor, e essa o Brasil inteiro conhece Quem sabe canta comigo Olha nós aí Corações magoados, sofrendo outra vez Cada um pro seu lado, agora somos eles E quem vai se render em nome desse amor? E fazer de conta que ninguém errou Que nada acabou Começando outra vez Passando a boaxa no que já passou Remédio pra desprezo é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É a cura dos apaixonados Que estão com orgulho feridos Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Alô minha amiga Xelva Obrigado pelo carinho, minha linda Essa música é especialmente pra você Estamos juntos Paulandinho, Paulandinho, Paulandinho Olha nós aí Corações magoados, sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos eles E quem vai se render em nome desse amor? E fazer de conta que ninguém errou Que nada acabou Começando outra vez Passando a boaxa no que já passou Remédio pra desprezo é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É a cura dos apaixonados Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdidos Sofrendo com o tempo perdido Remédio pra desprezo é cama Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É a cura dos apaixonados Que estão com orgulho feridos Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdidos E amores mal resolvidos 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 Amores mal resolvidos E amores mal resolvidos Amores mal resolvidos E 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 amores mal resolvidos Fazendo um juramento e vamos nos amar a vida inteira Amar, amar, quero ficar velhinho Ao seu lar, eu e você, nós dois juntinhos Já imagino nós brincando com os netinhos E toda vida juro que vou te amar Amar, amar, quero ficar velhinho Ao seu lar, eu e você, nós dois juntinhos Já imagino nós brincando com os netinhos E toda vida juro que vou te amar Amar, amar, quero ficar velhinho Oh, paixinha doida demais Pera, minha linda Estamos juntos Apaixonada, minha linda Sua boca tem um rosto viciante que me faz tão bem Eu não consigo mais ficar longe de ti O amor assim, eu juro, eu nunca senti Tô tão feliz, se você quer saber Eu já estou até pensando em casamento Nós dois em uma, tá fazendo um juramento E vamos nos amar a vida inteira Quem sabe canta comigo Quem sabe canta comigo Já imagino nós brincando com os netinhos Por toda vida inteira Eu juro que vou te amar Amar, 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 amar Quero ficar velhinho Ao seu lado, eu e você, nós dois juntinhos Já imagino nós brincando com os netinhos Toda amiga, eu juro que vou te amar Amar, 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 amar Um abraço ao nosso parceiro O Kinho Produções Estamos juntos Coladinho, coladinho Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não trai Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Vai doer mas termina antes Termina comigo antes Termina comigo antes Termina comigo antes Vai doer mas termina antes Termina comigo antes E essa é mais uma paixão Mata demais Mata demais Mata demais Mata demais E vamos de mais sucesso Atualizando o repertório Meu Falando de amor Tô latinha, tô latinha O que tá acontecendo amor Não tô te reconhecendo De repente tu mudou Parece que esqueceu Que eu só te quero bem Do nada se afastou de mim Do nada não quer mais ficar Tá perdido o tempo Diz que no momento Precisa pensar Mas quando você passar De mãos dadas Foi esse tempo que pediu Puta que pariu Não sei como o coração vai aguentar E só de imaginar Que tem outro ocupado meu lugar Puta que pariu Tá difícil, não consigo acreditar E que a gente vai terminar Meus parceiros Fugindo o cavaco Paraíso das flores E o poeta dos caminhoneiros Do nada se afastou de mim Do nada não quer mais ficar Tá perdido o tempo Diz que no momento Precisa pensar Mas quando você passar De mãos dadas Com esse tempo que pediu Puta que pariu Não sei como o coração vai aguentar E só de imaginar Que tem outro ocupado meu lugar Puta que pariu Tá difícil Tá difícil, não consigo acreditar E que a gente vai terminar E essa é mais um Apaixonada que toca nos corações Roladinho Roladinho Falando de amor Foi tudo bem Desculpa te incomodar Mas eu preciso te falar Eu preciso entender, o que houve entre nós Eu sei já faz algum tempo, eu te confesso ainda penso Em como pode terminar Eu sei que você está bem, e que talvez não pense mais em mim Mas saiba que eu te quero bem, e já que estamos aqui Dê uma pergunta pra fazer De quem é essa camisa G, que você tava vestida Hoje cedo de manhã, nos stories do Instagram Em um quarto diferente, isso me fez lembrar da gente E que você deixe as minhas Levantei uma pra casa, pra usar quando eu não estava Pra não se sentir sozinha Eu acho que já pode me devolver Eu sei que você está bem, e que talvez não pense mais em mim Mas saiba que eu te quero bem, e já que estamos aqui Dê uma pergunta pra fazer De quem é essa camisa G, que você tava vestida Hoje cedo de manhã, nos stories do Instagram Em um quarto diferente, isso me fez lembrar da gente E que você deixe as minhas E que você deixe as minhas Levantei uma pra casa, pra usar quando eu não estava Pra não se sentir sozinha E de quem é essa camisa G, que você tava vestida Eu acho que já pode me devolver Hoje cedo de manhã, nos stories do Instagram Em um quarto diferente, isso me fez lembrar da gente E que você deixe as minhas Levantei uma pra casa, pra usar quando eu não estava Pra não se sentir sozinha Eu acho que já pode me devolver 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Moreninhos, bom nome desse Pra vocês